Vou mexer aqui na minha também. Beleza. Depois eu te mando esse aplicativo aqui, ele te manda os melhores loadouts que tá mais sendo usado hoje em dia. Tranquilo. É, aplicativo pra celular. Ixi, eu não curto mexer com o celular, não. Opa, olha aí. Pô, eu tô tanto tempo que você joga esse jogo que eu nem lembrava que empunhadura, tá ligado? Que tu botar no cabo da arma, dava pra tu mexer, tá ligado? Mexer no... Esse nome do bagulho. Eu tenho coisa que eu nem sabia que eu tinha. Claro, tu tá jogando igual um condenado, pô. Claro que tu vai tá com um monte de coisa liberada agora. Show demais, cara. Eu curti pra caramba. Eu tô com um monte de arma liberada aqui. E tem um monte de arma nova que eu não liberei. Tô com preguiça. A parte boa é que esse jogo aqui tá... Tá com o levo, hein? Né? Caralho? Ah, não, véi. Sério que eu tenho essa arma, véi? Qual arma? Mano, da onde eu consegui esses skins, véi? Caralho? Não, eu não tô puto. Eu tô feliz, cara. Tem uns skins aqui que eu nem sabia que tinham. Qual arma que tu conseguiu? Hã? Qual arma que tu conseguiu? Só vê lá... Só olha lá e vê, caralho. É porque eu tô com outro aplicativo aqui aberto aí. Vou abrir aquela ali. Tá, tá. Eu tô com mais sniper mó da hora, velho. Tô pensando em voltar a jogar de sniper. Mas primeiro eu tenho que melhorar a minha mira aqui de novo. Botar a minha mira do jeito que ela era. Entendi. Quando eu ajusto a minha mira aqui, aí eu volto a jogar de neve. Entendi. Olha, mano. Infelizmente que eu não tenho muita coisa pra poder pôr, não. Tem que jogar bastante com ela. O que você falou? Não escutei. Oi? Você falou que eu não tinha coisa pra botar? É, a cor não tinha. Não tinha muita cor pra pôr, não. Olha essa arma aqui. Ah, tá. Entendi. Eu tô aprimorando cada vez mais essas armas que eu tô usando aqui. Tô ligando. Tu sabe controlar recoil da arma? Não sei muito bem, não. Mas deve ser. Não sei. Vê se a tua arma cronin, squall, tá upada no level máximo. Ela tá em fuzil de batalha. Peraí. É simplesmente a melhor 7.62 que eu tenho no jogo hoje em dia. É? Aham. É muito boa. Peraí. Tô gostando dessa arma? ISO 45? Que eu tô encontrando no chão nas partidas? Ainda não sei. Ah, eu tô pra liberar uma arma aqui, ó. Qual? Ah... FSS. Huricane. FSS. Ah, ela é boa, mano. Ela é boa. Ela é boa demais. Mas... Eu queria muito liberar ela. Ela é boa, só que, tipo, tu tem que jogar com uma arma aí chamada F-Tac-Rackon. F-Tac-Rackon? E... F-Tac-Rackon? É. Tu tem que botar no level 16. Só que essa arma não é muito boa, não. Ela é teco-teco. Não é do nosso estilo de jogo. Ah. A gente vai ter que ficar, tipo, dando tiro por tiro, tá ligado? Entendi. Eu tô esperando eu vir dobro de XP. Que aí eu... Eu entro com o time na partida e eu te ajudo a upar ela. Beleza. Qual o nome dela mesmo? Eu ia bom... F-Tac-Rackon. Talvez eu já até bote ela no loadout pra tentar jogar com ela, mas... Não garanto muita coisa, não. Então o nome dela é F-Tac-Rackon? É. A que eu te falei que precisa upar. A que eu te falei que... Que... F-Tac-Rackon? É. Precisa jogar com ela então? F... Não. Essa aí é a que tu precisa upar pra tu liberar outra. Mas ela não é tão boa. Ah. A que eu te falei que é boa pra cacete. Essa aqui. Crona e Squawk. Que tá na mesma categoria dessa aí. Ela é muito boa. Eu tenho que aprimorar com ela pra poder pegar ela. Porque ela tá com... Ela tá travada? Pra tu? Hum? Calma aí. A live caiu aqui pra mim. Deixa eu sair da live e entrar de novo. Que aí eu dou uma olhada aí na tua tela. Beleza. Ah, pô. Já com F-Tac-Rackon então, pô. Tua arma tá bem upada até. Tá com um bagulho maneiro, hein? Joga com ela então, pô. Vai upando ela. Pode crer. Eu vou sim. Cara, de secundária, essa aí é boa. Eu quero teco-teco, não? Aquela ali... É, é teco-teco. É boa. Bora. Bora. Vou loadout pronto já. Eu devia eu passar as armas tudo multiplayer, cara. Tu tem, né, o multiplayer? Eu tenho. É. Se pegar uma hora... Se tu soubesse com a arma certa pra poder aprimorar ela... A arma. Me estaria jogando o dia inteiro. É, porque amanhã eu posso até pegar o dia inteiro. É. Amanhã é bem difícil de eu jogar, porque domingo geralmente eu passo o dia inteiro com a minha mãe, entendeu? Entendi, tudo bem. Que é a folga dela, hein? Talvez eu entre em sala dormir e eu entro pra jogar. Tá, mas pra coisinha, você não tem o multiplayer, né? Eu tô pensando em jogar o multiplayer, né? Ou talvez essa madrugada, talvez? É que hoje o meu remédio que eu uso pra descansar, né? É... Acabou. Eu tenho que esperar segunda-feira pra chegar mais. Entendi. É foda, mano. Tem que tomar remédio pra dormir, é foda. Esse biquinho não é pra dormir, né? Tipo... É, pra dormir. É pra calmar o teu corpo. É, pra calmar o teu corpo. É, pra calmar o teu corpo. Pra conseguir dormir direito. É porque eu tenho ansiedade, né? Eu não consigo dormir direito, né? Ansiedade, tipo... É, eu tenho esse bagulho pra dormir. Eu precisaria de um remédio desse pra conseguir dormir, porque tem dia que eu fumei ansiedade e ataca e eu não consigo dormir, não. Então, né? Minha placa de rede chegou hoje. Placa de quê? De rede. De rede? É, eu tô usando ela pra poder... É rede de internet? Ah, tá. Mas, gente, placa de rede eu falei. Porra, tu não comprou uma rede aquela de tu ficar deitado, não, né? Eu entendi isso, placa de rede. Placa de rede. É, eu tô usando ela agora. Eu tô ligado de Wi-Fi, não. É, eu tô ligado. Tô usando ela agora, em live. Tá bom. E tá afilé, viu? Tá ruim, mano. Fala nisso, mano. É, uma rede agora que a gente vai ficar deitado, velho. Ah, eu tenho medo de rede. Como eu sou gordo, já estourei uma rede já uma vez. A rede não me aguenta nada. É, eu não tô muito... Pô, se eu continuar comendo do jeito que eu tô, eu chego no teu tamanho rapidinho. Então daqui a pouco vai estar com esse problema de estourar a rede e é rápido. Eu. Ah, tá. Eu já quebrei uma rede já e não foi legal, não. Dói pra cacete, né? Eu já caí da rede, mas... É. Estourar ela não chega a estourar, não. É, mas não é legal, não, tá? Dói pra caralho, né? Ih, as costas regaça. Tu caiu o quê? De bunda ou de costa? Eu caí de... Eu caí meio que descosta com a nuca no chão. Ai, caralho. Eu tava me ajeitando. Meu cotovelo ainda, pra ajudar. Eu tô ligado. Foi bem lá que eu tava me arrumando. Pior que, tipo, eu gosto de rede, mas eu gosto de ficar me balançando, tá ligado? Não gosto de ficar deitado, tipo, quieto, não. Ah, tá. Eu tava pra dormir mesmo, sabe? Aham. Ainda mais quando eu tava... Tava numa chacra e o povo tinha lugar pra poder relaxar, né? O final de ano. Aí eu estourei a rede. Onde vamos cair? Ih, eu botei Battle Royale normal, mano. Onde vamos cair? Sei lá, vou marcar aqui no mapa. Bora aqui, universidade. Vamos lá. Caindo aqui, então. Dá um pouquinho, dá um pouquinho. Já marquei agora. Tá. Parece que o jogo tá mais liso. Lá, que eu lá. Tá mesmo. Olha o que eu tô fazendo live em três plataformas, hein? Tá no YouTube também? Não. Na Twitch, na Kik e na Trovo. Ah, é verdade. Tô indo a falar na Trovo, esqueci disso. Pega a arma aí. Tá. Tô com o meu 38 aqui. Show. E tá bonito o jogo, viu? Tá no ultra aqui pra mim. O console está tudo no ultra também. Tá bonito pra caramba. Se tirasse a sombra, o jogo ia ficar mais bonito. Eita, porra! Caralho, bugou aqui pra mim, hein? Pra mim também. Eu não consigo se mexer. Agora consegui. Agora voltou. Caramba, tá que perdendo. O legal aqui pra nós, tá? Sim, sim. Eu achei que ia achar o jogo, tá ligado? Eu também achei. Eu pensei que era na minha internet aqui, mas ó, não tem o... Zero perco de... Quer dizer, tem... Zero perco de pacote aqui pra mim? Na live? A minha também. Fossei o perco que fez isso. Batei um aqui. Tem mais um. Pô, tá clicando, mano. O que aconteceu? Ah, mano. O jogo largou, mano. Ah, véi. O que aconteceu? Eu não consigo me mexer, véi. O cara meteu o futeco. O que aconteceu? Sei, não. O que aconteceu? O jogo 3DX diz, elogio, a estrela cai. Batei. Elogio, a estrela cai. Lá no... Na Amazon Prime. Ah, ainda tá liberado? Pra liberar lá? Ou não? Ah, é só você assinar, cara. Amazon Prime que você... É só você resgatar. Ah, vou assinar hoje lá e vou pegar, então. Beleza. O primeiro mês é grátis. Você nunca se errou. Então, eu vou usar o teste grátis. Vou criar alguma conta de e-mail ali. Vou tacar meu cartão. Vou usar o teste grátis. Beleza. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. De novo. De novo, o jogo tá ficando. Tem que se mexer direito. E isso, mano. O Arrozone tá... O servidor do Arrozone tá bugado, mano. O servidor do Arrozone tá bugadaço, véi. Não é meu Wi-Fi não, tá, galera? Porque se fosse meu Wi-Fi, eu também tava com perca de pacote na live. Eu tô com zero perca de pacote. É. E se fosse o Wi-Fi dele, tipo, não estaria travando pra mim também, tá ligado? É. Travou pra geral, ele. Uh, gostei dessa arma aqui. Pô, essa... Ô, essa... Esse oitão aqui dá... Dá um dano infernal, tá? Matei o cara tudo com ele. Então, né? Só que essa aqui tem 60 balas, né? Vou pegar o... Eu, geralmente, como eu sou ruim de mira, eu prefiro ficar com as armas que tem mais munição, tá ligado? Eu também. Pô, mas a tua mira até que é boa, pô. A minha é péssima. Que isso? Tem cara aqui. Tem cara aqui. Edu! Eu não tenho... Eu vou baixar o... O... As uns que você pediu, tá? E... Aí eu... Amanhã, se tudo é certo... Hoje mesmo, mais da tarde... Eu jogo ele, beleza? Eu não pretendo dormir tão cedo hoje. Mas eu duvido, cara. É... Tomar o remédio... Eu posso estar... Mais... Tipo... Pode ser tomado um monte de energético. O remédio vai fazer eu dormir. Bora pegar nosso loadout. Ai, caraca. Ah lá, tem, tem, gente. Tem. Derrubei. Derrubei não, só... Tirei a placa dele. Aham. Desce aqui. Entra dentro da água. E pega o loadout e vaza. Mas você não consegue jogar hoje, Eduzão? Amanhã? Beleza? Assim que eu... Que eu... Passa a placa, Júlio. Eita, porra. É verdade. Mas eu só tenho uma placa. Eita, bugou. Lagou. Lagou demais. Me tá querendo a água aqui pra não dar mesmo. Tá, porra. Tá lagando muito, velho. Mano, o servidor tá horrível hoje. Eu não sei se é que é Beto Royale ou Beto Royale como... Tá lagando. Então, né? Se eu tivesse lagando só pra mim, até que eu podia falar alguma coisa. Mas tá lagando pra todo mundo, né? Aham. Até o cara travou, bô. Só que a nossa net... Caraca, cara, gente. Pô, não tem como se a minha internet... Mas não é a nossa internet não, cara. Lagou pra geral mesmo. Só que como a nossa internet é boa... A gente travou, tipo, pra gente primeiro, tá ligado? Porque o cara ainda tava travado no canto ali. Quando eu matei ele. Entendi. Minha internet é de 1 giga, né? No caso. A minha é quentão. Legal. Show de bola. Miraram mais, gente. Tomei. Tô sem vir. Onde tá? Sei também. Ah, ali é. Ali é. Ai, caralho. Vai dando um tiro que eu vou dar a volta nele. Cadê? Sumiu? É, o cara sumiu, mano. Mirou em mim de novo. Morri. O cara tá aqui, ó. Dois. O outro tá aparecendo aí agora. Droga, velho. Faltou munição, velho. Eu vou tentar descer. Ela ia descer a porrada nele. Eu morri por falta de munição. Ah, que mentira, viado. Edu, se depois você puder me passar a rum do seu, do seu, do seu, do seu, é, é, canturismo, hein? Pra eu não poder ver se eu consigo rodar aqui. Tem live? Beleza? Eu posso pegar amanhã, eu vou pegar quando você puder. Eu quero jogar um emulador de Play 2 e Super NES também. O Super NES eu fiz hoje, né? Um pouquinho disso de Mario World. Emulador de Play 2 é brabo. É. Sim, sim. Lembrando que os emuladores, cara, eu vou fazer somente aqui na plataforma. Não vou fazer no YouTube, não. Porque o Pog dá problema, né? Uhum, o YouTube não é muito fã, não. Então, os emuladores, é... Edu3DX diz, vou te mandar ai no Skype agora mesmo. Beleza, Eduzão, tamo junto, véi. Ixi, peraí, eu não sei... Eu vou ter que logar o Skype de novo. Skype... Vou baixar o Skype aqui, não. Depois aqui, como eu coloquei o Windows 11, né? De novo. Skype. Pode puxar na partida? Peraí, eu só vou mexer no Skype aqui. Vou aceitar a ROM do Zão. Beleza. A ROM, ou... Bom, não sei se ele vai mandar junto com o emulador. Quero muito jogar, véi. Cadê ele? Continuar. Você tá esperando o Zão? Tô aqui. 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 O Magneto Edu, baixando aqui, tá? Vou baixar aqui agora Se tudo é certo Hoje mesmo, amanhã mesmo Já vou começar a jogar o jogo Nossa, amanhã tem muita coisa pra jogar, hein? Inclusive a semana toda Peraí Tô É Não, meu é Pro, aí achei o Pro Eu achei um programa aqui que baixa arquivo de torrente E Ele não tem vírus Pelo menos o antivírus não pega E baixa pela própria loja do Windows Isso é muito bom, né? Vou colocar aqui pra salvar No disco D, né, véi Deixa eu ver Arquivos de torrents Então Download mesmo? O que? Ah Downloads Viador Opa Peraí, do céu É, cara aí Tô 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 Beleza Vou copiar aqui Vou copiar aqui Copiar o URL Aceitar Grand Turismo Adicionar Eu tô baixando o build já E o download aqui Onde é que eu vou aqui, véi? Tá em inglês? Ah, tá Ah, não tem Não tem 64-bit? Gente E aí O que é isso? O que é isso? Beleza Deixa eu colocar na pasta Pegar ele Vou recortar Levar lá na pasta de De jogo O Rex Beleza Valeu, Luzão Tamo junto, velho Obrigado, hein? Já baixei aqui O jogo O Gran Turismo 4 PS2 Já tá baixando já Agora é só Jogar Bora Pode Pode Caçar a partida Tá, calma aí Deixa eu só Fazer um mergulho aqui rapidinho Já vão Jog... Ô... Júlio Oi Joga uma solo aí rapidinho Que eu vou só Ver um negócio aqui da Prime No celular rápido Tá bom Só pra autenticar lá A compra do bagulho Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar uma versão multiplayer aqui Beleza Pode ser Aí quando eu voltar eu aviso Eu vou só pegar o cartone rapidinho E agora Peraí Eu tô jogando minha conta? Porque... Cadê o... O multiplayer tá desabilitado Ué, por que tá tudo desabilitado aqui, velho? Ah, é porque eu tô no grupo Cabe sudo Ih, meu jogo travou É, ele fechou Ih Qual é, velho? O jogo crashou, mano Tá? Tá? Ó, eu tô na Thora Tá? Edu Então assim que possível Quando tiver tudo configurado certinho Beleza? Então eu vou começar a fazer live desse jogo aí, tá? Cadê o Guerra Terrestre? Aqui Muito massa, velho Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito obrigado E aí Nossa, não tá achando o servidor do Guerra Terrestre? Achou! E aí Ah, aqui não dá pra usar aquelas armas Inimigo capturando Delta Inimigo capturando Alpha Guerra Terrestre Vamos lá, eles mobilizaram o Frontier Nossa, mano O jogo tá muito lindo, velho Tá muito massa, velho O inimigo tem uma alfa Estamos perdendo Delta Fante inimigo ativo Tá muito bom, mano Pior que tá dando umas caidinhas às vezes, mas no... Olha Eu pulei que eu nem vi Ih O servidor tá meio zoado, mas o FPS tá alto pra caramba Vou ver uma coisa que é rápido Não Vou ver uma coisa que é rápido Controlando o Echo Tenho um voo nosso na área Asegurando o Charlie Asegurando o Alpha 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 O Alpha Asegurando 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 o Alpha O Alpha O Alpha Asegurando 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 o Alpha O Alpha Asegurando o Alpha Asegurando o Alpha Asegurando o Alpha O Alpha Asegurando 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 o Alpha O Alpha O Alpha O Alpha O Alpha Caralho, o Alpha Asegurando 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 o Alpha O Alpha Asegurando o Alpha 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 O Alpha